Música Dez chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente, que era melhor se atender. O que que houve? Nós temos um mandado de busca e apreensão. Mas dá pra você me digar, foi preso. Ah, para com isso. Música Ô, Madá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Não tem nenhuma previsão não, Madá. Tá vendo alguma bola de cristal aqui? E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. Música 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 Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Música 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 Música